Gol e Rock, futebol com inteligência. Muito bem, até o momento vai mantendo a vantagem, por enquanto, 1 a 0 gol do Córdoba aos 3 minutos. A gente tem uma pequena queda de contato com o sinal, daqui a pouco a gente restabelece. Que beleza, hein? Hoje nenhum sinal tá funcionando aqui. Mas já está tudo restabelecido. É posse de bola para a equipe do Atlético, 14 minutos e 40. É falta no campo defensivo, quem vai fazer a cobrança é o quê? Para essa balaga, teve toda aquela novela, se ele ficaria ou não na equipe. O Real Madrid tinha interesse nele, mas no final ele permaneceu nos Leones. Ele cobra a falta, a bola chegando à direita com o Raul Garcia, toca de cabeça. Atrás com o De Marcos, vai avançando, orienta seus companheiros. Toca curto com o Sussaita, tem espaço para avançar, toca com o Raul Garcia. De novo com o Sussaita, vai ter lente fundo, número 14. Faz o cruzamento na área com desvio, bateu no travessão! O Atlético chega pouco, mas quando chega é com muito perigo. E a GoiRock traz a emoção do esporte para você. 15 minutos e 25 segundos do primeiro tempo. Bilharreal 0, Atlético 1, gol do Córdoba. Aos 3 minutos da etapa inicial. O marcador GoiRock é oferecimento da AcuShop. AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. AcuShop com dois C's. E agora é escanteio para a equipe visitante, que já vence por 1x0. Tem Jack Williams na área. Tem no banco de reservas voadores. É a chance do Jack Williams de ganhar um pouco mais de estabilidade na sua função mesmo, que é de centroavante. Bola jogada na área. Desvio de cabeça para fora na chegada dos zagueiros. Mas segundo a arbitragem, houve desvio do Boneira. É de novo escanteio para o Atlético. Só que agora pelo lado esquerdo do campo ofensivo. O Boneira subiu com o Raul Garcia. Também com o San José. Acabou desviando por último. Esse escanteio vai ser cobrado curto. Ou não, não. Chegou ali na bola o Córdoba, mas já saiu. O Susa Eita vai jogar a bola na área. Quem é que sobe ao goleiro? A Senro, que defende tranquilamente. Vai repor a bola. Olha para os seus companheiros. Olha para um lado, olha para o outro. 17 minutos e meio. 1x0 para o Atlético de Bilbao. E amanhã tem dois jogos na Gwenrock. A partir das duas da tarde tem campeonato sueco. Novidade aqui na nossa programação. Tem Janteborg ou Gotemburgo, como vocês preferirem. Contra o Hamarby. E à noite tem Super Paulistão feminino de handball direto do ginásio Henrique Villaboyen. O Pinheiro recebe o Santo André. Então fiquem ligados aqui na nossa programação. Lá vai de novo a equipe do Atlético de Bilbao. Recebe a bola pelo lado direito. Vai avançando o corda. Batoca curto para a passagem. Cruzamento. O Nardo Raul Garcia domina a bola em Aquilins de Coças. Deixou a bola escapar. Afasta de lá a defesa do Bilbao Real. Mas já recupera o Atlético. Atlético quando chega ao campo de ataque consegue manter a posse de bola. O Nain Nunes tentou passar só porque eu falei. Chegou nele o Baca. Tomou a frente depois. Foi no corpo dele. E conseguiu descolar. Lateral. Lateral para o submarino amarelo. Já cobrado pelo Jamacosta. Buscando a frente. O Enes Lunalho de Costas contra a marcação. Protege. Tenta ganhar a falta. Sai da primeira. Não sai da segunda. E afasta de lá. O De Marcos. A bola volta com o Iturraspe. Dá um chutão para frente. Buscando o Iac Williams. Pelo lado direito. Chega primeiro o Álvaro Gonçalves. Protege. Toca atrás com a Senro. A Senro dá um bicão para frente. Quem é que chega primeiro? Chega ali o São José. Desvia de cabeça. A bola fica com o Sousaeta. Toca atrás com o Valenciaga. Valenciaga para. Pensa e recomeça. No sistema defensivo. Vai trocando passes. Ingo Martínez com o Nanunha. Exumina a bola. Número 12. Manda na direita com o De Marcos. Se movimenta. Recebe a bola. Iturraspe. Iturraspe tenta girar. Não acha espaço. Então volta com o seu companheiro. Dá um chutão para frente. Bola sendo desviada pelo Raul Garcia. Fica de graça com a equipe da casa. Com o Bilha Real. 1 a 0. Atrás do marcador. Até o momento. O time do Bilha Real não consegue nem chegar no campo de ataque. Que beleza. Agora saiu jogando errado a equipe. Daqui a pouco a gente atualiza os placares dessa segunda-feira. Pelo futebol internacional aqui na Go and Rock. Web Rádio. Bola volta com o Kepa. Domina a bola o goleiro. Vai repor. Dá um chutão para frente pelo lado direito. Buscando o Raul Garcia. Tentou desvio de cabeça. Nas costas a marcação. Tenta chegar o Inhaquilhas. Caiu. Pediu falta. Arbitragem. Sobe a bandeira. Sobe a bandeira. O assistente marca falta. É falta perigosa para a equipe básica. O Raul Garcia chega. Dá um pito ali no Iglesias Villanoeva. Pedindo cartão amarelo. Mas não deixa de ser uma falta perigosa. E foi nas pernas o Jamacosta. O amigo do Neymar. Chegou um pouco atrasado. Os jogadores continuam ali gesticulando. Pedindo cartão. A arbitragem. Não vai dar. Mas é falta perigosa. E a chance de jogar a bola na área. Tem Sousaeta na cobrança. Estão dentro da área. Raul Garcia também. Os dois zagueiros. Ingo Martínez. O Nainunha. Esse é o San Jose. Que também começou como zagueiro. Agora o voluntão da equipe básica. O Ciganda orienta os seus companheiros. Já está na bola número 14. Enquanto o Asenho vai orientando a barreira. São dois jogadores. Sem o Baca. Também tem o Soriano. Soriano que entrou no começo da partida. Substituiu o Pablo Fornaus. Agora sim. São dois atletas na cobrança. Também tem ali o Ingo Córdoba. Arbitragem. Autoriza. Quem é que parte? Está mais para o Sousaeta. Tentar o cruzamento. Partiu o 14. Joga a bola na área. Afasta de lá a defesa. Volta ainda na entrada da área. Desvio de cabeça. Sobra com a equipe. Basca. O De Marcos tenta girar. Fazer o cruzamento. Brigando contra a marcação adversária. Protege muito bem o Álvaro Gonçalves. Não sabe o que fazer. E recua. Deixa com o Balenciaga. Vai de novo para o campo de ataque. Equipe do Atlético. Balenciaga tenta fazer o corte da marcação. Tentou colocar a bola na frente. Apenas protege o Cavini. Dá um chutão para frente. Afasta de lá o perigo. Desvio de cabeça do Ennis Unar. Chance de contra-ataque do Vila Real. Colocou a bola na frente. O Soriano ganhou no corpo do De Marcos. E a arbitragem para e marca falta. Eu não daria. Foi no corpo legal ali. Acho que com o assistente ali. O senhor costou. E a Rodrigues acabou forçando um pouco. O Soriano sai falando aqui alguns palavrões. Italiano. E a Goin Rock traz a emoção do esporte para você. 20 minutos 45 segundos do primeiro tempo. Vila Real 0-1 para o Atlético. Gol do Córdoba aos 3 minutos e 55 segundos do primeiro tempo. Na partida que encerra a trigésima primeira rodada da Liga Espanhola de Futebol. Jogos em andamento. O Leverkusen empata com o Leipzig. 1 a 1. O gol foi marcado pelo Havertz no último lance do primeiro tempo. E campeonato português. Mourirense 0. Boa Vista 0. Além também do campeonato romeno. Segundo tempo. Esteu a 2. Universitatia Craiova 0. O marcador Goin Rock. É oferecimento da Acuchop. Acuchop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas. A loja no site acuchop.com.br. 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 É lateral bola para a equipe do Vila Real. Quem vai para a cobrança é o Jamacossa pelo lado esquerdo. Bem perto da linha que divide o gramado. Pede para os seus companheiros se movimentarem. Chega perto. O Rodri mais à frente. Ele manda a bola com o Baca. Já foi desarmado. Mas o Rodri consegue ganhar na frente. Dá um chutão. A bola vai sendo trocada. Passe para o Rucavina nas costas. A marcação. Mas chega primeiro o Balenciaga. Sai jogando curto com o seu companheiro. A chance de contra-ataque da equipe Basca. Da equipe de Bilbao. Vem cortando para o centro. Passe. Chega atrás para a passagem. Lúcio Sussaita. A Sussaita tem o De Marcos fazendo a infiltração. Tem mais à frente o Raul Garcia. Ele toca com o De Marcos. De Marcos manda a bola para o Raul Garcia. Tentou passar pela marcação. Volta ainda. Foi desarmado. A equipe do Atlético Bilbao foi desarmada. De novo o Sussaita. Chega a recuperar o Balassoriano. Tenta sair no toque de passes. Enicio Nalli toca atrás com o Rodri. O Rodri abre na direita para a passagem. Lucavina tem espaço número 22. Contra a marcação do Raul Garcia. Toca atrás. E quem recupera a posse de bola é o Iac Williams. Que tranquiliza. Toca curto. Com o Córdoba. Córdoba abre na esquerda. Com o Balenciaga que recomeça. Manda para o seu companheiro de zaga. Com o Inai Nunes. O Inai Nunes abre do lado direito. Para a passagem do De Marcos. O passe é mais à frente. De novo com o De Marcos. Faz o lançamento para o Iac Williams. Que estava muito, muito impedido. Então quem fica com a bola é o Boneira. Domina a bola número 23. Sai jogando curto com os seus companheiros. 23 minutos. Atletic 1 a 0. Até o momento. E na quarta-feira serão três jogos transmitidos pela Going Rock. Que a gente começa uma da tarde com um clássico na série. Vem Trivenis Vezda ou Estrela Vermelha como vocês preferirem. Partizan. E depois da noite tem rodada dupla de futebol sul-americano. 7 e 15 em São Lourenço e Atlético Mineiro. E às 9h45 eu estarei lá no Allianz Parque ao lado do Ricardo Gomes. Com Palmeiras e Boca Juniors. Clássico para você. Aqui na Go and Rock Web Rádio. Jogo válido pela Libertadores. Lançamento à frente. A bola desviou na zaga. Sai pela linha lateral. É lateral para o Atlético. Vai para a cobrança do DeMarco. Seu um sul saíta se movimentando mais à frente. O Inhaki Williams. O Raul Garcia também aberto. Ele toca o Inhaki Williams. O Mina manda para o Raul Garcia. Tentou a tabela. Infiltração do DeMarco. Chega a primeira faixa de la zaga. Volta com o Raul Garcia. Tenta o passe. Lá vai a equipe básica. O Inhaki Williams tentou o drible. Foi desarmado, mas voltou com ele. Ele fez o passe na esquerda. Teve desvio. Não teve. Arbitragem embarca. Reclama ali o Inhaki Williams. Já que os jogadores do Vila Real... Ah, foi um toque de mão ali do Boneira na área. Essa foi a verdadeira reclamação. É escanteio para a equipe do Atlético. Vai em busca do segundo gol. Vai em busca de mais tranquilidade na partida. Temporada decepcionante. A equipe foi eliminada cedo na Copa do Rei por um time da terceira divisão pelo Formentera. Também já caiu da Liga Europa. Terminado pelo Olimpíada de Marseille com facilidade. Escanteio cobrado na área. Essa aí para fazer a defesa. O goleiro acenrou. Olha para um lado, olha para o outro. Manda para o lado direito. Tenta puxar o contra-ataque para a passagem do Ennis Unal. Acabou falhando a zaga. Tenta avançar o número 15 da equipe do Vila Real. Mas saiu com o bolo e tudo pela linha lateral. É lateral para o Atlético Clube de Bilbao. E a Goi Rock traz a emoção do esporte para você. 25 minutos do primeiro tempo. Atlético 1. Gol do Inigo Córdoba 0 para o Vila Real. Na partida que encerra a 31ª rodada da Liga Espanhola de Futebol. O marcador Goi Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchope.com.br. Acu Shop com dois cês. E a bola sai pela linha lateral. É de novo lateral para os visitantes. Lateral para Los Leones. Los Marcos. Quem vai para a cobrança é o Valenciaga. Espera a movimentação de algum companheiro. Se movimenta perto dele o São José. Mas ele vai mandar à frente para o Iturraspe. Tentou o passe. Mandou direto na arquivancada. Meu Deus do céu. É lateral para a equipe da casa. Para a equipe valenciana. Cidade de Vila Real. Cidade pequena. Perto da capital da província. Castelhão de La Plana. Na comunidade valenciana. Vem perto da divisa com a Catalunha. Bola recuada com a Senro. A Senro inverte do lado esquerdo. Chamando a passagem. Teve o desvio de cabeça do Jamacosta. Vai avançando pelo lado esquerdo. Volta de novo com o Jamacosta. Abrindo com o Baca. Baca domina. De costas contra a marcação. Acaba virando. Toca para o seu companheiro. Tenta achar espaço. O Trigueiros para o chute. Fez o cruzamento na área. Mas chega a primeira faça de La Balenciaga. A chance de contra-ataque do Atlético. Vai avançando no centro do gramado. Iturraspe. Abrindo de novo com o seu companheiro. Passa o Balenciaga. Pede a bola em Aquilhas. Mais à frente. 27 minutos. 27 minutos. Vamos chegando perto do tempo. A bola chega no San José. San José domina. Manda para a passagem. O Marcos. O San José está bem aberto. Ele manda com o seu companheiro. Manda para o Raul Garcia. Domina a bola número 22. Agora sim. Fez o cruzamento na área. Viu de cabeça do De Marcos. Não pegou bem na bola. Defendeu tranquilamente. O goleirão. Da equipe de Vila Real. Aqui um abraço para o nosso ouvinte Fabrizio. Na Sardenha. Sempre terei inveja a sua Fabrizio de morar aí nesse lugar tão paradisíaco. Que beleza. Lá vai o Vila Real. Passe muito forte. Afasta de lá. Defesa do Atlético. Lá vai para o contra-ataque. Equipe do Atlético. Tenta puxar pelo lado esquerdo. Vai avançando o Córdoba. Tenta ganhar no corpo. Contra a marcação adversária. Ele contra o Rodri. Gira para um lado. Gira para o outro. Toca atrás. Recomeça com o Balenciaga. O Balenciaga domina. Também não acha espaço pressionado. Então recomeça na defesa com o Igor Martínez que manda para o Kepa. Kepa Rissabalaga domina. Agora ninguém o pressiona. Ali. Tranquilo. Vai vencendo o jogo. Só agora aperta a marcação. Baca. Ele dá um chutão para frente. Buscando o Raul Garcia. Afasta de cabeça a equipe do Vila Real. Mas volta no centro do gramado. Domina a bola. Vai avançando. Iturraspe. De novo. À frente com o Susaeta. Tentando a enfiada com o Iacquilhas. Afasta de lá o perigo. Álvaro Gonçalves. Bola chega na esquerda. Dá um chutão para frente. O Jamacosta mais de graça para Iturraspe. Toca curto. O número oito. Inverte o jogo para a passagem do seu companheiro. Vai avançando para o campo de ataque. Valenciaga. Mandando com o Córdoba. Córdoba espera a passagem do seu lateral. Demora bastante. Então ele recomeça. Manda com o Iturraspe. Iturraspe na intermediária. Volta com o Córdoba. Não acha espaço. Então manda de novo com o Iturraspe. Assim o Atlético vai deixando o tempo passar. E na quinta-feira tem basquete aqui na Goi Rock. A partir das oito da noite tem Corinthians e Macaé pela Liga Ouro. A segunda divisão do basquete nacional. Lançamento para o Iacquilhas. Tentou por cobertura. Mas estava em posição de impedimento. O árbitro chega perto dele. Disse que já havia pitado. E olha que estava em posição legal o Iacquilhas. É que a bola foi para fora. Senão estaria um problema gigantesco. Erro do assistente número um. O senhor Costônia Rodrigues. Que a gente tem na escuta. O José Aparecido. Um abraço. Lá de Campinas. E agora que eu vi. Esse apostou no Palmeiras ontem. Está decepcionado, José? Com o Palmeiras perdendo o título. E você também participe aqui da transmissão da Goi Rock. Que mande o seu recado no nosso WhatsApp. O número é 1197999877811979998778. Lá vai de novo o Atlético. E aqui o Iacquilhas na área. Tenta gerar espaço. Cruzou para trás. Quem é que chega? Defendeu a senhor! Chegava de novo o Córdoba. Fez uma defesa espetacular. O goleiro do Submarino Amarelo. Lá vai de novo o Atlético. Já passamos os 30 minutos. A bola chega com o Cordo. Manocha espaço. Deixa atrás com o Balenciaga. Tenta girar. Bola chega atrás com o Iturraspa. Sofreu falta. Arbitragem. Manda o jogo seguir. Recebeu com liberdade. Vai tentar o chute! A bola passa com perigo. Atlético aperta. Na chegada do San José. Ali como um atacante dominou na esquerda. Achou espaço. Soltou a pancada. Ela passou com muito perigo. A esquerda do gol. Defendido pelo goleiro Acerro. O que já havia feito um milagre. Não foi o Córdoba não. Havia sido o Raul Garcia que tinha chutado. Atlético sobe a marcação. E o Vila Real sofre muito para tentar chegar ao campo de ataque. E a Goi Roque traz a emoção do esporte para você. 30 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Bilhar Real 0. Atlético Clube de Bão na partida que encerra a trigésima primeira rodada da Liga Espanhola. Jogos em andamento pela Europa. Intervalo na Alemanha. Leipzig 1. Leverkusen 1. E em Portugal. Primeiro tempo. Moreirense 0. Boa Vista 0. Além da Romênia. Segundo tempo. Finalzinho. Esteva 2. Universitatia Craiova 0. Marcador Goi Roque. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tração no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas. A loja no site. Acu Shop.com.br. Acu Shop.com.br. Um, dois, seis. O José discutindo aqui ainda a partida de ontem. Dizendo que o Palmeiras foi prejudicado. Mas que Pipocou também. A José avou mais pela segunda opção, viu? O Palmeiras ontem não fez nada para ter a vitória. Reclamar daquele lance lá do pênalti. Por mais que o árbitro não devesse ter interferência externa. O Palmeiras foi muito mal, né? Essa é a verdade para todo investimento que foi feito. Vamos chegando a 32 minutos. Lá vai de novo a equipe do Atlético. Vai avançando pela direita. A bola chega no Sousaeta. É Sousaeta contra o Jamacosta. O passe é para o Inaki Williams. Domina de costas contra a marcação. Girou. Fez o cruzamento na área. Faça de lá o Rucavina. Bola volta com o Iturraspe. Dá um tapinha de primeira com o Raul Garcia. Abrindo para a passagem o De Marcos. Domina a bola número 18. Pode fazer o cruzamento, mas ele toca de novo com o Iturraspe. Fez o passe para o De Marcos. Só faltou combinar com o seu companheiro, Jake. Ele deveria ter seguido na jogada. E apenas reposição para o goleiro Sérgio Asenro. Tem que o Villarreal deu uma caída, mas acho que poucos esperavam um domínio tão grande da equipe do País Basco. Nesta segunda-feira, tenta chegar ao campo de ataque. Foi desarmado o Baca. Roubada de bola. Tenta chegar ao campo de ataque. Também foi desarmado o time do Bilbao com o Raul Garcia. E vai trocando passes. Volta com o Inigo Martínez. Que beleza, hein? Isso daí foi difícil de sair. A bola chega na esquerda com o Valenciaga. A Valenciaga domina. Toca atrás com o cordão. Bateu o Iturraspe ao seu lado. Manda para o número 8. Vai passando o São José e toca com o seu companheiro. Tem espaço número 6. Ele abre na direita para a passagem do Sul Saeta. Sul Saeta tem filtração do Oscar de Marcos. Mandou para o 18. Vai fazer o cruzamento dentro da área. Passa por todo mundo. E recorreu perigosamente ali o Cavina. Mas muito bem para o goleiro Asenro. Já sai jogando pelo lado direito. Dá um chutão para frente o Cavina. Chega primeiro Iturraspe. Domina. Sai jogando. Foi desarmado. E com falta. Que arbitragem dá. Não deu apenas lateral. Acabou caindo. Pedindo falta o Valenciaga. A arbitragem nada deu. É posse de bola para a equipe da casa. O torcedor não está nada contente com o que está vendo no gramado até aqui. E na sexta-feira tem outra rodada do Panaguan Rock. Às duas da tarde tem o nosso querido Campeonato Turco. Com a Kisar Biele Dispor enfrentando o Besiktas. E às oito e meia da noite estaremos direto da Arena Barueri com o Oeste e CRB. Jogo válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem ligados aqui na Gol em Rock Web Rádio. Protege a bola. Se complicou. Valenciaga. Chutão para frente. Ele tentou proteger na linha de fundo na chegada do Soriano. Só que a bola não saiu. E ao tentar dominar e afastar o perigo ele jogou a bola direto pela linha de fundo. Que beleza. É escanteio pelo lado direito para a equipe do Villarreal. Não está jogando bem mas pode conquistar o empate na bola parada. 34 minutos e meio. Arbitragem autoriza a bola jogada na área. Quem é que sobe? Zinho de cabeça. Afasta gelar a defesa do Atlético. Pediu falta a arbitragem. Manda o jogo seguir. Ela volta com a equipe visitante com o Trigueiros. Recomeçando na defesa. A bola chega no Jamacosta. Faz o lançamento para a passagem do companheiro. Ainda briga por ela. Toque de cabeça buscando o Baca. Baca domina. Chega o San José. Aperta. Tenta o passe. A equipe do Villarreal vai trocando passes no campo de defesa. Rodri contra o Trigueiros. Sem taxar espaço para a finalização. Caio pide falta. Arbitragem. Manda o jogo seguir. É chance de contra-ataque para o Atlético. Vai avançando. A bola chega na esquerda. Cunhaque Williams sai da primeira marcação. Foi desarmado. Arbitragem. Diz que com falta é falta para o time básico. Bem perto do círculo central do campo. E a Goin Rock traz a emoção do esporte para você. 35 minutos. 20 segundos. O primeiro tempo. O Bliarreal 0-1 para o Atlético. Clube de Bilbao. Gol marcado pelo Córdoba aos 3 minutos e 55 segundos da etapa inicial. Jogos finalizados na Europa. Na Rússia com transmissão da Goin Rock mais cedo. CSKA Moscou 1. Dinamo Moscou 2. Campeonato Turco. Gentierbili 1. Galatasaray 0. Campeonato Dinamarquês. Mithiland 3. Copenhagen 2. Campeonato Sueco. Marmã 1. Aika também 1. Marcador Goin Rock. Oferecimento da AcuShop. AcuShop. Duas décadas de tração no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuShop.com.br. AcuShop com 2 C's. Agora ali o árbitro discute com Álvaro Gonçalves. Um zagueiro do Vila Real. Alguma reclamação. E é lateral para a equipe da casa. Bem perto da linha que divide o gramado. Pelo lado direito quem vai para a cobrança é o Rucavina. Já deu uns 5 passos para frente. Agora sim faz a cobrança buscando o Enes Unar. Domina de costas contra a marcação. Tenta girar. Afasta de lá o perigo. Defesa do Atlético. Mais briga o Vila Real. Volta de novo com o Enes Unar. Mandando para a passagem do Rucavina. Domina a bola número 22. Foi até ali de fundo. Pode fazer o cruzamento. Fez o corte na marcação. Cruzando para a entrada da área. Tenta o desvio. Afasta de lá a defesa do Atlético com o Le Marcos. Volta ainda com o Rodri. Rodri passando mais à frente. E começa atrás com o Ravifuego. Ravifuego de novo com o Rodri. Rodri mandando para o Baca. Mas chega primeiro. Afasta de lá o perigo. Turraspe tocando curto com o Le Marcos. De novo com o Turraspe. Se movimenta à frente. O Inac Williams vai avançando. O número 8 tem ao seu lado o Córdobao. Mas ele deixa atrás com o Sousaeta. E assim vai trocando passes. 37 minutos. Segue 0 a 1. Pergunta aqui se a gente tem do José Aparecido. Se a gente vai transmitir mais jogos do Barcelona. Obviamente. A gente já disse. A Goiwak vai dar uma cobertura especial para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Que equivale à quarta. Não só do Paulista. Como dos times aqui da Grande São Paulo. Tanto que na semana que vem. Domingo tem Guarulhos. E União Mogi direto do estádio Antônio Ribeiro. Aqui na Grande São Paulo. Mas também a gente vai voltar para Mauá. Tem Mauáense e Primavera. Vai ter os jogos dos times de Mogi das Cruzes. O Barcelona. Muita coisa para vocês. São dois times também de Guarulhos. E por aí vai. Nossos planos também de Prajundiaí com o Paulista. Santos com o Jabaquara. Para o Vale. Tem o São José. Tem o Joseense. Então serão muitos jogos para vocês. Na segunda divisão do Campeonato Paulista. Assim também como do Campeonato Paulista. Feminino. Serão dois jogos neste final de semana. 11 da manhã. Portuguesa e Santos. Santos portuguesa lá do Paquembu. E no domingo. Aldax e Rio Preto. Rio Preto atual campeão direto de Osasco. Chutam para a frente. Afasta de lá. Defesa do Atlético. 38 minutos e 20. Tenta sair na marcação adversária. Vai se complicando o Córdoba. Caiu. Pediu falta. Arbitragem não deu nada. Jogador do Vila Real. Então faz o lançamento buscando o Iac Williams. Tenta chegar na frente. Mas quem chega primeiro é o Álvaro Gonçalves. Dá um toque de cabeça. E sai jogando curto com o seu companheiro. Domina a bola de costas contra a marcação. Ravifuego. Pressionado. Tenta achar espaço. Dá um chutão. A bola bate na marcação. Sai direto pela linha lateral. Lateral. Para o Vila Real. Que beleza. Vamos chegando a 39 minutos. Do primeiro tempo. E também teve um cartão amarelo para o Boneira. por reclamação. A arbitragem não gostou. O primeiro cartão amarelo da partida para o zagueiro italiano. Que está renascendo aí no Vila Real. Já parecia até acabado para o futebol em alto nível. Mas vai jogando muito bem no time espanhol. Ali na costa mediterrânea. Que beleza. Não tive o prazer de conhecer ali Vila Real. Mas quem sabe em um futuro próximo. Vila Real não é uma cidade praiana. Obviamente. Deixa eu fazer isso. Uma cidade ali. Repetindo. Na região metropolitana de Castelhão de La Plana. Que é a capital da província. Chama também Castelhão. E lá vai de novo a equipe do Atlético de Baldo. Domina a bola o Raul Garcia. Toca atrás. Domina a bola do San José. San José pode inverter na esquerda. Para o Iturraspa. Ele olha para o lado. Olha para o outro. Toca curto com o Susaeta. Abrindo com o Raul Garcia. Foi até ali de fundo pelo lado direito. Fez o cruzamento na área. Em cima da marcação do Mine. Vai sair jogando por lá. O Rodri. Inverte do lado direito. Chamando a passagem. Tenta boa a tabela. Acabou caindo. Pediu falta. Arbitragem. Segundo cartão amarelo da partida. Reclamam bastante. O ex-jogador da Real Sociedad. Contratado nessa última janela de transferências. Após o Atlético perder o Laporte para o Manchester City. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 40 minutos 30 segundos do primeiro tempo. Vila Real 0. Atlético 1. Gol do Córdoba aos 3,55 da etapa inicial. Jogos em andamento pela Europa. Acréscimos na Romênia. Estou a 2. Universidade Teia Craiova 0. Em Portugal. Finalzinho do primeiro tempo. Moreirense 0. Boa Vista 0. E na Alemanha. Início do segundo tempo. Leipzig 1. Leverkusen 1. O marcador Gwenrock. Oferecimento da Acoshop. Acoshop. Duas décadas de tração no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acoshop.com.br. Acoshop com 2.6. Pausa aqui. Tempo técnico. Provei um pouco de água. Até porque a gente está com problema na conexão com o Douglas Van de Koken. Ele o nosso brilhante comentarista. Mas a gente espera solucionar para a etapa final. Para o segundo tempo. Para que ele é brilhante. Aqui a transmissão com os seus comentários. Vamos chegando perto dos 42 minutos. Ainda vitória do Atlético. Que vai com um certo respiro. Não briga contra o rebaixamento. A verdade é que não briga por mais nada. Porque também é bem difícil conquistar a vaga em competições europeias. Mas é sempre bom vencer. Não importa como. Lembrando que você pode participar da transmissão. Mande o seu recado pelo nosso WhatsApp. Anote o número da GoiRock. É o 1197999-8778. 1197999-8778. Pelas redes sociais. Arroba GoiRock Facebook e Twitter. Arroba Rádio GoiRock no Instagram. Daqui a pouco eu completo. Lá vai cruzamento na área do Jamacosta. Passa por todo mundo. Afasta de cabeça. Briga por ela o Balenciaga. Mas chegou depois. Caiu e pediu o pênalti. Arbitragem. Manda o lance seguir na chegada do Baca. Reclama bastante. Traz o estádio com ele. Mas a verdade é que não foi nada. O Jack Williams tentou passar pela marcação. Foi desarmado. É lateral para o Bilha Real. Então só completando. Também temos as redes sociais. O nosso aplicativo. Você pode mandar mensagem por texto ou por áudio. Não perca mais tempo. Faça lá o download na Play Store. É de graça. É só procurar por GoiRock Web Rádio. Sempre dizendo o nome. A cidade de onde você está falando. 43 minutos. Lá de novo a equipe do Bilha Real domina a bola. Javi Fuego faz a versão de jogada para o lado direito. Chamando a passagem do Trigueiros. Dominou. Foi desarmado. É apenas lateral. Mais lateral para o Submarino. Amarelo. Cobrança do Rucavina. Deixa atrás com o Trigueiros. Trigueiros domina. Manda mais à frente. Tentou dominar o Soriano. Passe de primeira para o Enes Unal. Foi desarmado. Recebe a bola. Equipe do Atlético e Balcão. E oito raspe. Abrindo na esquerda com o Balenciaga. Balenciaga tendo espaço. Jitou em cima da marcação. Volta de novo com o Vila Real. O passe com o Trigueiros. Tentou girar. Escorregou. Contra-ataque do Atlético. Vem avançando. Bola na esquerda. Buscando o Inhaki Williams. Vai passando pelo lado direito. Na verdade é o Córdoba. Inhaki Williams está no centro. Vem avançando. Demorou bastante. Agora sim. Inhaki Williams. Furou. 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 Quem vem chegando pelo lado direito é o Sousaeta. Domina a bola. Faz a bola na área. Para o outro lado. Desvio de cabeça. Fraquinho. Fraquinho. A cabeçada do Córdoba para a defesa. Tranquilo. Na verdade o Raul Garcia na chegada ali do marcador. E com isso defendeu tranquilamente o Asenho. Já liga pelo lado esquerdo. O Baca brica contra a marcação. Contra o Nainunhas. Tenta girar. Conseguiu passar pelo primeiro. Mas ainda aperta o Nainunhas. Continua com a posse de bola. Só que deixou a bola escapar. E a arbitragem para. E vai dar cartão amarelo para os dois. Pelo Nainunhas pela falta. E do Baca pela reclamação. Ele deu um soco no ar. Reclamando de forma assintosa. Então cartão amarelo para os dois. Sinceramente não foi falta para cartão do Nainunhas. Mas acho que a arbitragem como também foi ali dar para o Baca. Então já aproveitou para dar para o adversário. Vamos chegando perto dos 45 minutos. Segue 1 a 0 para o Atlético. Gol do Córdoba. A partida que você acompanha na Gol em Rock Web Rádio. Lembrando que o nosso intervalo aqui é musical. Até para a gente tentar restabelecer o contato com o Douglas Van de Koken. Lá na Baixada Fluminense. O nosso comentarista. É falta perigosa. É falta pelo lado esquerdo. Já passamos os 45 minutos. Estamos aguardando se o árbitro dará acréscimos ou não. Foi autorizado. Joga a bola na área. O Ravifuego. Quem é que sobe a goleira? O que? O Ipac sai muito bem. Vai tentar sair no contra-ataque. Dar um chutão para frente. Ligando do lado direito. Foi muito forte com isso. Chega a primeira fase de lauja. Uma costa. Bola voltou no meio de campo. Passa para o Inak Williams. Tenta a tabela. Saiu nas costas. A marcação número 11. Entrou na área pelo lado direito. Vai fazer o segundo. Fez o corte. Não. Era para chutar. Era para chutar. Inak. Desperdiçou o segundo gol da equipe basca. Vamos até 46. Neste primeiro tempo. Lá vai de novo a equipe do Atlético. Recuperou a pós de bola. Mais arbitragem. Para e marca falta. Falta do Inigo Martínez. Em cima do Enes Unal. 45 e 55. Vamos ver se o árbitro vai dar um chorinho neste primeiro tempo. Ou não, né? Porque já errou o passe. A equipe do Vila Real vai acabar o primeiro tempo a qualquer momento no Estádio de La Cerâmica. Vai trocando o passe. A equipe de Bilbao. Agora sim, a arbitragem final de primeiro tempo. O Atlético está em vantagem com o gol do Córdoba logo no início da partida. Aos 3 e 55. Completando de primeira cruzamento do Inak Williams. Atlético 1. Vila Real 0. Segundo jogo seguido. Eu preciso de um descanso. Por isso, vamos rapidamente para o intervalo musical. E aí sim, voltaremos para o início do segundo tempo. Gol em Rock. Atitude no seu ouvido. Tvoll되a um descanso. Vamos bastante prazer. Vamos aolexe de uma unidade que vai sair. 5 horas, 2 minutos, voltamos a vivo aqui na Goian Rock Web Rádio Para o início do segundo tempo entre Vila Real Atlético e Clube de Bilbao Rola a bola, posse de bola da equipe do Submarino Amarelo Que agora joga à esquerda do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone Atacando para o lado direito, enquanto o Atlético joga à direita E ataca para o lado esquerdo e temos uma alteração O time comandado pelo técnico Rabi Caiella faz a sua segunda mudança no jogo Sai o número 23, Boneira, que entra o número 20, Pau Torres Troca de zagueiro por zagueiro Mas quem já começa no ataque, a equipe do Atlético faz o cruzamento na área Afasta de lá a defesa com o próprio Pau Torres, briga por ela na entrada da área O Iturraspe tenta ganhar no corpo, dá um toquinho para trás, corre atrás dela O Balenciaga chega primeiro e alcança o número 24 Vai sair jogando curto com o seu companheiro, com o Inigo Martínez O Villarreal que já teve então duas mudanças, além do Pau Torres no lugar do Boneira, também a entrada logo no início da partida do Soriano, no lugar do Pablo Fornaus Vai de novo o Atlético e o Inhaki fez o cruzamento na área Desvio de cabeça do Raul Garcia para a defesa do goleirão a 100 Acho que hoje já está difícil até o do Inhaki sair aqui, que beleza Ele rolou para o lado, cruzamento do Sul saíta, Raul Garcia ganhou no alto Mas testou no 30 para a defesa do goleiro a 100, rolava de novo aqui do Villarreal Passamento na área do Barca, buscando o Enes Unali, chega primeiro o goleiro Que parece a balaga sai e faz a defesa Início de segundo tempo movimentado Se o Villarreal já fez duas alterações, o técnico se ganda ainda não Atlético é o mesmo time que começou jogando E ainda mantendo a posse de bola nesses primeiros instantes da etapa final Passa para o Raul Garcia, deixou a bola passar para o seu companheiro Para o Balenciaga, mas chega primeiro, afasta de lá a defesa do time Valenciano, chutão para frente, buscando o Soriano, afasta de cabeça o Balenciaga Briga por ela, Raul Garcia desviou de cabeça, caiu pediu falta Arbitragem, manda o jogo seguir, briga por ela, o Iturraspe toma a frente Arbitragem agora sim, para e marca a falta Falta a favor da equipe basca Mas teve o choque ali do Raul Garcia com o número 3, o Álvaro Gonçalves Foi duro, porque foi nas costas O Álvaro Gonçalves Acabou acertando a nuca do meio-campista do Atlético Com passagem para o Atlético de Madrid Também pelo Osasuna Os jogadores do Villarreal realizam aquecimento Está aqui para o italiano Sansone e também para o Cherichev O atacante russo Sai jogando errado a equipe do Atlético, recupera o Villarreal Mas também sai jogando errado, recupera o time basco Bola com o Iturraspe, Iturraspe toca na direita com o Demarcos Demarcos de novo com o Iturraspe Só que vão caminhando para trás na tabela Toca para o São José Tentou a enfiada pelo lado direito Buscando o Saeta Está jogando de novo errado a equipe do Atlético Do Valia Raul, melhor dizendo Chega no Atlético, cruzamento do Inhaque Williams Buscando o Raul Garcia de cabeça Defesa do goleiro Cruzamento da direita do Inhaque Williams O Raul Garcia subiu sozinho e testou com vontade no canto E o Asenho fez uma defesa espetacular Evitando o que seria o segundo gol da equipe basca Que defesa foi essa E depois ele pegou na sobra A cabeçada do Demarcos Que estava sozinho na pequena área É escanteio para a equipe basca Continua pressionando Vai em busca do segundo gol Escanteio cobrado curto Até demais, hein? E aí na sequência Tentou a jogada curta ali O Sousaeta Para o São José Melhor dizendo para o Iturraspe Aí o Sousaeta estava em posição de impedimento Que série de defesas Espetacular do Asenho Garantindo por enquanto A derrota por apenas um gol No estádio de La Cerâmica Antigo estádio El Madrigal Oito finalizações O Atlético contra apenas uma do Vila Real Quem diria O Atlético é esse time mais Mas parado, né? Com pouca mobilidade Já finalizando oito vezes Demonstra a superioridade da equipe Na partida até o momento Vai vencendo Vai subindo um pouco na tabela Continua sonhando com vagas Em competições europeias Mas repetindo apenas um sonho Já o Vila Real vai se complicando Já foi ultrapassado pelo Betis Caiu para sexto Tem o Sevilla não no encalce Também o Dirona Está difícil a situação para os comandados O técnico Rabi Caia Agora o jogo paralisado E a Gwenrock traz a emoção do esporte Para você Cinco minutos do segundo tempo Vila Real zero Atlético e Clube de Bilbao um Gol do Córdoba Aos três minutos da etapa inicial Jogos em andamento pelo continente europeu O Leverkusen já faz quatro a um Em cima do Leipzig Com gols de Branche Volan E do Retsos Campeonato português Intervalo Moreirense zero Boa Vista Também zero Marcador Gwenrock Oferecimento da Acoshop Acoshop duas décadas de tradição No mercado de materiais para a acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acoshop.com.br Acoshop Com Dois Seis E é posse de bola O Atlético de novo Tenta chegar ao campo de ataque Passe do De Marcos Buscando O Sussaita vai avançando Pelo lado direito Em Aquilians Toque de letra na área Vai fazer o segundo Bateu Defendeu Serro Em Aquilians A sobra Gol No Atlético E In Aquilians Camisa número 11 O time martelou Martelou O acingo foi espetacular Mas agora não teve jeito Toque de letra Para o Raul Garcia Do In Aquilians Ele bateu O goleirão Defendeu com o pé esquerdo Mas sobrou para o In Aquilians Completar para o fundo Das redes O Atlético Amplia Faz Dois A zero No início do segundo tempo Com ele Em Aquilians Acabou funcionando a aposta No técnico Siganda Pela saída Do Do Aritz Adúris Para este jogo E agora A situação do Villarreal Vai se complicando Cada vez mais A gente vai até repassar aqui a situação do campeonato espanhol O Villarreal permanece então na sexta colocação mesmo Com a derrota A equipe tem 47 pontos Lembrando que foi ultrapassada pelo Betis Na rodada do Betis que venceu o Eibar Só que a sorte é que o Sevilhas foi goleado pelo Celta Por 4 a 0 Mas o Celta que é o 9º colocado ainda tem uma certa distância Tem 43 pontos Está 4 atrás do Submarino Amarelo Com a vitória o Atlético vai chegando a 39 pontos E empata na pontuação com o Retaf Que é o 11º colocado E volta a ultrapassar a Real Sociedad Que na rodada atropelou o Dirona por 5 a 0 Então a diferença hoje do Atlético que é o 11º para o Villarreal Que é o 6º é de 8 pontos Distância bem complicada Restando 7 rodadas para o final Lá vai o Villarreal bateu Soriano pegou mal na bola Na verdade era o Trigueiros finalizou com a esquerda Ela subiu bastante A torcida não está nada satisfeita com a atuação do time nessa segunda-feira Vai perdendo de novo O time que já perdeu na rodada passada Vai acumulando a sua segunda derrota consecutiva E perdeu para o Málaga O Lanterna Málaga Que não vencia há muito tempo Foi o Algos do Villarreal E o Atlético continua essa campanha aí De sobe e desce Parecia que engrenar na metade final do primeiro turno Caiu bastante E agora vai voltando a vencer Após dois resultados negativos Se tivesse sido um pouco mais linear durante a competição Poderia estar junto ali com o Villarreal nessa briga Com o Sevilha, Betis, pela Liga Europa Atrial cobrado pelo Balenciaga Toca no curto com o Iturraspe Domina, cai, pede falta Arbitragem, manda o Lancerguir Não, para e marca falta É falta para o Atlético Pelo lado esquerdo do campo de ataque Está na bola corda A equipe pode ampliar Joga muito, mas muito melhor Que o Villarreal Se não fosse o Asenro Esse placar já estaria bem maior Estariam os 4, 5 a 0 Ele que vai orientando ali a barreira Posiciona apenas um homem Para fazer a defesa Quem está na bola é o Baca Coloca a bola na área A equipe do Atlético Que passa por todo mundo E chega no Asenro Que sai e faz A defesa 9 minutos Segundo tempo Segue 2 a 0 Final de semana Com muito esporte Para vocês No domingo Tem rodada dupla de futebol A gente começa às 10 da manhã Com o Guarulhos E o Niam Mugi Pelo Campeonato Paulista Da Segunda Divisão E a tarde Tem Aldaques E o Rio Preto Pelo Campeonato Paulista Feminino De futebol Fiquem ligados aqui Na programação da Going Rock Web Rádio Vai de novo a equipe do Vila Real Recebe a bola pelo lado direito O Cavina toca atrás Dá um chutão para frente Para o Torre Ele recupera a equipe do Atlético Tenta sair no contra-ataque Sousaeta toca atrás Com o Iturraspe Que domina E recomeça com o Balenciaga Domina a bola 24 Toca de novo com o Sousaeta Tem toda a tabela Roubada de bola Do Vila Real Vai avançando A bola chega com o Soriano Para a pensa Tem a passagem Do lado direito do Cavina Ele toca mais à frente Com o Rodri Tenta passar Passou por dois atletas Vai avançando pelo lado direito Entrou na área Pode fazer o cruzamento O rasteiro Afasta de lá A defesa do Atlético Dá um chutão para frente Tentou dominar O Iñaki Williams Contra a marcação adversária Protege do Ravifego Tenta colocar na frente Carrinho Arbitragem para e marca falta Falta do volante Em cima do Iñaki Williams E a Goenrock Traz a emoção do esporte Para você 10 minutos 35 segundos Do segundo tempo Bilharreal 0 2 Atlético Gol de Córdoba E Iñaki Williams Jogos em andamento São poucos Mas interessantes Vamos dizer assim Campeonato Português Início do segundo tempo Moreirense 0 Boa Vista 0 Campeonato Alemão Finalzinho Leipzig 1 Leverkusen 4 Marcador Goenrock Oferecimento da Acro Shop Acro Shop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acro Shop.com.br Acro Shop Com Dois Seis Lá vai de novo Atlético Para o lado esquerdo Córdoba Chega ali perto São José Para tentar a tabela O Córdoba Passou por um Passou por dois Foi calçado Pelo Rucavina Falta para a equipe Basca Vai aproveitando Muito bem a chance Ele cobrou direto Não tinha ninguém Na área Mas a arbitragem A sorte dele foi que A arbitragem Não havia autorizado Pede desculpas Mas tem que pedir Muito mais Ali o Córdoba Para o Iglesias Bia Noeba Porque ele salvou Sua pele ali Porque ele cobrou rápido Não tinha ninguém Na área Ainda permanece Córdoba E Torraspe Quem parte Na bola E Torraspe Manda a bola Na segunda trave Afasta de lá A defesa do Villarreal A bola sobra com quem? Sobra com o Atlético Com o Sousaeta Que domina E vai sair jogando Atrás com o seu Companheiro Domina a bola O De Marcos Não acha espaço Então roda para o outro Roda para o lado Rola para o outro Manda atrás Com o Valenciaga Também não sabe o que fazer Com a bola Então manda com o goleiro Para os zagueiros Se posicionarem E evitar um possível Contra-ataque Dá um chutão Pelo lado direito Corre Atrás dela Tem um desvio ali A bola fica Com o Jamacosta Atenta a tabela Mandando com o Rodri Conseguiu ganhar Mas foi desarmado O passo foi em Aquilians Perdeu de novo Recupera a bola Rodri Apertado Abre na esquerda Atenta a tabela com o Baca Baca com Soriano Sai da falta Vem avançando pelo lado direito O número 20 Recebe Tenta colocar na frente Colocou na frente contra o Córdoba Fez o cruzamento A bola bate no Córdoba Sai direto pela linha de fundo É apenas Escanteio Apenas não é Escanteio para o time da casa O próprio Soriano Que já está Na bola Coloca a bola ali no quarto de círculo Os dois zagueiros vão subindo Para a área Ele já sai Quem vai para a cobrança É o Trigueiros 12 minutos e 50 Vamos chegando a 13 Já está posicionado Para jogar a bola na área O número 14 Ajeita de novo A bola No quarto do círculo Vai passando o tempo E o Vila Real Vai sofrendo 2 a 0 Para o Atlético Bola jogada na área Afasta de lá Defesa Completo em Aquilians A bola volta Com o Vila Real No campo de ataque Bola com o Trigueiro Senta a tabela Passou pelo lado direito A bola chegou no Soriano Soriano faz o cruzamento Afasta de lá de novo A defesa do Atlético Com Igor Martínez Briga por ela Dá um outro toque de cabeça Aquilians não consegue chegar na bola Toque do Rodri Contra-ataque do Atlético Roubou a bola o São José Colocou muito na frente Briga por ela Raul Garcia Arbitragem para e marca a falta Deixou o pé Raul Garcia Falta já cobrada Pelo Trigueiros Mandando com o Baca Baca passou pela primeira marcação Mas chega na cobertura Afasta de lá Defesa do Atlético Com 13 minutos e 35 segundos Tenta chegar no campo de ataque Lindo o drible do Córdoba Foi puxado Arbitragem Vai marcar o que? Falta Falta para o Atlético No campo de defesa Pelo lado esquerdo E você ouvinte Pode participar da transmissão Da Goi Rock É só você mandar o seu recado Pelo nosso WhatsApp Anote o número da rádio É o 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 Repetindo 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 E no sábado Temos três jogos Com transmissão Aqui na Goi Rock A gente começa Às 11 da manhã Com Portuguesa e Santos Pelo Campeonato Paulista Feminino Direto do Estádio do Paquembu À tarde Tem jogo A gente não sabe Se é de handball de rugby Mas tem jogo E no domingo No sábado à noite Tem Campeonato Brasileiro Série A Primeira rodada O Santos recebendo o Ceará No Estádio do Paquembu Saiu quando errada A equipe do Atlético Que recupera a bola O Baca Colocou na frente Entrou na área Rolou para o Soriano Bateu Defendeu o que? Parecia a balaga Ele chutou em cima do goleiro Que apenas Se ajoelhou E defendeu a bola Com tranquilidade Vai de novo o Atlético Tentando chegar com o San José Foi desarmado Ele atrapalha o Vila Real Cobrado rapidamente Domina a bola Não acha espaço Vai protegendo o Soriano Na chegada do Rucavina Chega também A marcação Concordo Vai ter um recomeço Atrás Manda com o Pau Torres Faz um lançamento Buscando a passagem Do Ennis Unnal Pelo lado direito A bola foi muito forte Apenas protege A zaga É reposição É tiro de meta Para o goleiro Para o goleiro Jogos em andamento Dois Seis Se ele ia sacar Um dos laterais Você vai tirar o meio Campista Adiantando o De Marcos Não quem sai É o Balenciaga Número 24 Balenciaga O único homem De ofício Mesmo na lateral Esquerda Mas que em breve Vai receber a concorrência Do Romeno Contratado Pelo time Dezessete minutos Do segundo tempo É lateral O Leco já entra Para fazer a cobrança Recebe a bola Do seu companheiro Recebe a bola Ali do Córdoba Que já vai se movimentando Para a área Tenta o raspe Um pouco mais atrás E Aquilians Posicionado na frente Não deu muito certo O lateral cobrado Contra-ataque da equipe Da Vila Real Mas chega primeiro Afasta de lá o perigo O Nain Nunes Manda na direita Com o Le Marcos Faz o lançamento Buscando o Suzaita Não conseguiu dominar Que vai atrás dela E Aquilians Mas sai bem no gol Assim Opa Opa Para fazer a defesa E sair jogando No seu campo Defensivo Com o Ravifuio Gostar da primeira falta Sai da segunda Abre na direita Chutão pra frente Do seu companheiro Buscando o Enes O Nal Foi no corpo Do seu adversário Arbitragem para E marca falta Falta em cima Do Inigo Martínez É falta para a equipe Visitante Que segue vencendo Por 2 a 0 Até o momento E na sexta-feira Do futebol brasileiro Então Promessa de competição Bem equilibrada Agora falta No meio de campo Arbitragem Sobe O cartão O cartão amarelo Para o Álvaro Gonçalves O quinto Cartão amarelo Da partida Não concorda Com a marcação Ele derrubou O Inigo Córdoba Cadê? Nas minhas contas Aqui Já é o terceiro Jogador Do Vila Real Que recebe Cartão amarelo Mas o segundo Que está na partida Já que O Boneira Foi alterado Foi substituído Pelo Paulo Torres No intervalo Falta cobrada Pelo Iturraspe Tentando a inversão De jogo Desvio na segunda Trave de cabeça Tentou dominar O Enquilho Passou entre dois Bateu Esse enro de novo Falta cobrada No lado direito Teve o desvio de cabeça Aparece ali Que do Inigo Martínez A bola chegou No Iac Williams Que conseguiu passar Entre dois Com muita Muita facilidade Dentro da área A bola escapou um pouco Ele finalizou Cara a cara Com a Senro Que fez outra Defesasse Evitando o que seria O terceiro gol Da equipe basca Na sequência Parece que acabou pisando Na mão do goleiro Que vai recebendo Atendimento médico Chega ali Pede desculpas E a Gwen Rock Traz a emoção do esporte Para você 20 minutos Do segundo tempo Bliarreal 0 Atlético 2 Córdoba E Inaki Williams Na partida Que fecha E fecha a 31ª rodada Na Liga Espanhola Jogos em andamento Pela Europa Leipzig 1 Liverpool 104 Na Alemanha Na Alemanha Em Portugal Mureirense 1 Braga 0 Esquanto é cobrado Viu na primeira trave A Senro de novo Está jogando muito goleiro Vai evitando uma goleada Da sua equipe Jogando diante do seu torcedor Bola lançada lá direito Vai tentar chegar O Susaeta Fazer o cruzamento Tentou o drible Mas não conseguiu chegar Afasta De lá o perigo Na defesa do Vila Real Então agora sim O marcador Going Rock Oferecimento da AcuShop AcuShop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas A loja no site AcuShop.com.br AcuShop Com Dois Seis Já estamos com 21 minutos Do segundo tempo Atlético Atropelando Vai vencendo por 2 a 0 E o A5 Tendo uma atuação De gala Bora pro Baca Gol Gol No Vila Real Carlos Baca Camisa número 9 Jogo rápido Que acabou confundindo Até a câmera O diretor de câmeras Da partida Apareceu do nada O colombiano Finalizando Na saída do que Para Itabalaga Os jogadores do Atlético Reclamam bastante Com a arbitragem Não concordam Com alguma coisa Tanto que o Turraspe Recebe cartão amarelo E segue reclamando Com o senhor Iglesias Bila Nueva Lateral cobrado Teve um desvio O Baca O Baca colocou na frente Ele mesmo do contato Ele mesmo do contato Acabou dando Perigoso em cima Mas A bola número 3 Passe no meio Vamos chegando Shopping Parte em busca Em busca do gol Que deixaria tudo igual No estádio De la cerâmica Em La Ciudad O Toriano Vai fazer o cruzamento Na área Afasta de lá O Ingo Martínez Volta de novo Com o Cavina Faz o cruzamento Afasta de novo Ingo Martínez Chega primeiro Córdoba Protege Vai ser desarmado Caipa é de falta É falta para o Atlético Vamos chegando A 28 minutos O segundo tempo A equipe que vencia Com tranquilidade Agora sofre Com a pressão Adversária E na quinta-feira Tem basquete Tem a liga de acesso Para o NBB Tem liga ouro Direto do ginásio Flamir Marques No Parque São Jorge Corinthians E Macaé A bola sobe Às 8h30 Da noite Às 8h da noite Melhor dizendo Viu pelo horário de Brasília O Quepa vai receber Cartão amarelo A arbitragem disse Que ele está fazendo ser Aqui beleza Fazia tempo Que eu não vi Um jogo tão catimbado Na Europa Então cartão amarelo Para o Quepa O goleiro Basco Que depois de muita novela Disse sim Mequilo Em Birbal Vai não vai Demora bastante Mesmo com o cartão Segue gastando tempo Joga a bola Para frente O Quepa Buscando pelo lado direito Raul Garcia Tentou subir no alto A bola passou por ele Tenta chegar nela O Susaeta Também passa por ele Chega primeiro Afasta de lá o perigo Jamacosta Toca curto A bola vai chegar no Soriano Pelo lado direito Domina a bola Número 20 Tem a passagem No Rucavina Vai avançando Número 22 Segue a bola com o Soriano Agora sim toca com o Rucavina Espera a chegada de alguém Toca atrás com o Rodri Tenta sair da marcação Do Córdoba Gira de um lado para o outro Manda para o seu companheiro Mandando com o Rave Fego Faz o lançamento na área Afasta de lá a defesa do Atlético A bola volta com o São José São José curto Com o Entorraspe De novo o São José O passe a frente Para a defesa Do Villarreal de Graça Para o Alvaro Gonçalves Que toca curto Vai avançando Para o campo de ataque O Soriano Tenta o passe A frente Tenta o desvio Enzo Nalha Afasta de lá a defesa Do Atlético Enzo Nalha também Que noite desastrosa Obviamente noite lá na Espanha Até o momento Vai tendo uma atuação fraca O número 15 Bola de novo com o Atlético Lançamento para o Inac Williams Cortou primeiro a defesa Do Villarreal Que vai de novo Para o campo de ataque São 10 finalizações Contra apenas duas Da equipe da casa Isso demonstra O domínio do Atlético Mas desde o gol Do Baca A situação se inverteu Só da Villarreal Bola chega no Rucavina Pelo lado direito Vai tentando tabela Rodri Com o Enzo Nalha De novo Rodri Tentou colocar na frente Chega primeiro O Ingo Martínez Dá um chutão A bola bate No atacante turco E sai direto Pela linha Lateral E vem ele Vem o Bart Simpson Espanhol Quem vai entrar em campo É Iker Muniain E volta Após Longa ausência Por contusões Aliás O que tem sido Um grave problema Na carreira do Iker Muniain Jogador que com apenas 17 anos Ganha posição de titular Na equipe Basca Deu conta Do resultado E quando parecia Que explodiria Tem sofrido Muito Volta De contusão Fica um tempo Depois com o tom de gravemente Fica praticamente Uma temporada de fora E agora ele vai entrar Em campo Com a camisa de número 10 Substituindo Markle Sousaeta De certa forma Um dos dois responsáveis Por aquela reconstrução Do Atlético Lá com o Caparros Quando a equipe Deixou de brigar Pela permanência Na primeira divisão Sousaeta Pelo lado direito Muniain Pelo lado esquerdo E o Oriente Centralizado Aquele time Que voltou Não dar as glórias Mas tirou O Atlético Do limbo Na divisão Principal Lá vai de novo Vila Real Bola chega Pelo lado direito Faz o cruzamento O Cavina bateu Na marcação Chega primeiro Afasta de lá o perigo Vai avançando Lecou Da esquerda Para o centro Foi desarmado Rouba de novo Após de bola A equipe do Atlético Com ali Desarmando Cherichev A bola volta Com o Muniain Muniain Dá o toca curto Tenta sair o Córdoba Toca atrás Buscando seus companheiros Omi na bola E o Raspe Tenta avançar Para o campo de ataque Volta de novo Com o Muniain Muniain Não acha espaço Manda de novo Com o seu companheiro Raul Garcia Abrindo na direita Com o Muniain Deixou a bola escapar Afasta de lá o perigo Tio de cabeça do Baca Para trás Mandando para o seu companheiro Vai avançando Rodri Abrindo na esquerda Com o Jamacosta Tenta cortar a marcação Volta de novo com o Rodri Vai avançando a equipe Agora vai avançando Em diagonal Jamacosta Volta de novo com o Rodri Tem a passagem do Cherichev Pelo lado esquerdo Não acha espaço Então recomeça Para a passagem do Álvaro Gonçalves Número 3 Abrindo na ponta É agora O Rocavina Pode fazer o cruzamento Ele joga a bola Na área Afasta de lá Defesa do Atlético Tenta chegar primeiro E evita Não evita Que arbitragem Marca lateral Para o time Do Submarino Amarelo E a Gwenrock Traz a emoção do esporte Para você 32 minutos 30 segundos Do segundo tempo Bilharrea 1 Baca 2 Para o Atlético Gols de Córdoba E Iñaki Williams Na partida que encerra A 31ª rodada Na Liga Espanhola De Futebol Liga Espanhola Que já teve outros jogos Já teve toda a rodada Acontecendo Começou na sexta-feira Com o Deportivo La Coruinha Voltando a vencer Após muito tempo Fez 3x2 No Lanterna Málaga No sábado Alaves 2 Setaf 0 Certa 4 Cebi A 0 Betis 2 Eibar 0 Barcelona 3 Leganes 1 Domingo Levanta 2 Las Palmas 1 Madrid 1 Atlético de Madrid 1 Real Sociedad 5 Dirona 0 E Valência 1 Espanhol 0 O marcador Going Rock Oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas De tradição No mercado De materiais Para acupuntura Confira as ofertas A loja No site Acuchope .com.br Acuchope Com 2 6 O jogo ficou paralisado Já uma costa Caído no gramado Mas Já está de pé Agora se levanta Paralização de praticamente 2 minutos E é lateral Para o time Da casa Acho que não tem mais condição De voltar não Já uma costa O médico já Fez um sinal de negativo Até cobra na área Afasta de lá A defesa Tem desvio de cabeça Do Ináquio Williams A bola volta Com o Villarreal Chegando atrás Com o Álvaro Gonçalves Domina a bola Joga a bola na área Mais uma vez Chega a primeira Afasta de lá O Nigo Martínez A bola fica contra o Raspe Toca na direita Atenta a tabela Vai avançando Número 8 Conseguiu o cerdo da falta Vai avançando já No campo de ataque No círculo central O passe na esquerda Conhaque Williams Dominou Pisou na bola Mesmo assim Continua avançando Toque curto Com o Nian A bola bate na marcação Volta com o Lecou Domina a bola Número 15 Abre na esquerda Com o Córdoba Córdoba mandando Para a passagem do Lecou Contra a marcação adversária Ele para Pins Espera a chegada de alguém Na sequência A arbitragem da lateral Para o Bilha Real E eu não Daria Nossa Lance feio ali O médico E o Jamacosta Brigando Porque o Jamacosta Queria voltar para o jogo Não chegaram a ver de fato Mas os dois quase caíram no chão Ali um segurando o outro E os dois continuam discutindo Que beleza Lá vai de novo A equipe do Atlético Para o lado direito A bola chega Com o DeMarco O DeMarco Toca curto com o Nian E domina a bola O número 10 Volta na defesa Com o San José Vai avançando O número 6 Já na intermediária Olha para a área Vai fazer o cruzamento Não Manda para A passagem do Córdoba É Córdoba Contra o Rucavina Não acha espaço Mandando a entrada A área comunhar Esse movimento Então o número 10 Tenta achar um espaço Volta de novo com o Córdoba Número 28 Tentou sair da marcação Passou entre dois Não acha espaço Girou de novo Pode fazer o cruzamento Na área Buscando o Yaki Williams A bola foi muito forte Chega no Raul Garcia Batando para o meio Bateu O DeMarco Defendeu de novo A Senro Que grande atuação Vai tendo até o momento O goleiro do Submarino Amarelo Lá vai de novo A equipe do Villarreal Tentava avançar Pelo lado esquerdo Enio Zunar Foi desarmado Com o carrinho É falta E vai pintar cartão amarelo Para o Oscar DeMarco Mais um cartão amarelo Na partida E a Gwenrock Traz a emoção do esporte Para você 36 minutos No segundo tempo Faltam nove Faltam nove minutos Para o final da partida Villarreal Um Carlos Baca Dois Atlético Córdoba E Inhaque Williams Na partida que encerra A trigésima primeira rodada Da Liga Espanhola De Futebol Com os resultados De momento O Atlético Sobe para a décima primeira posição Com trinta e nove pontos E fica oito Do Villarreal O sexto colocado O primeiro time Dentro da zona de classificação As competições europeias O marcador Goenrock Oferecimento da Acoshop Acoshop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acoshop.com.br Acoshop Com Dois Cês E agora Tem escanteio A equipe da casa Pelo lado direito Já vai se movimentando Para fazer a cobrança O número 16 O Rodri Já está posicionado Toma distância Todo time do Atlético Dentro da área Lembrando que Permanece com o jogador a menos O Villarreal Já que o Jamacosta Não volta mais Bola cobrada na área Quem é que sobe Bola fica ainda perdida No meio da área Chegando do lado esquerdo Pode fazer o cruzamento Olha para um lado Olha para o outro O Chericheve Jogando no meio Bate em cima do seu companheiro Voltou na entrada da área Cruzamento de novo Na segunda trave Dominou no peito Tocou para trás Afasta de lá Zaga do Atlético Recupera ainda A posse de bola O Rodri Tocando atrás Dá um chutão Para frente A zaga Buscando do lado esquerdo Completa dali A zaga do Atlético Mas volta com o Villarreal Que segue pressionando Vai em busca do empate Mesmo com o jogador a menos Dentro de campo Bola volta ali Com o Pão Torres Agora se reposicionando Para o sistema defensivo E na quarta-feira Tem três jogos ao vivo Aqui na Going Rock Uma da tarde Superliga Sérvia O clássico Estrela Vermelha Partizã A noite tem rodada Dupla Sete e quinze São Lourenço E Atlético Mineiro Pela Copa Sul-Americana E na sequência Direto do Allianz Parque Tem Palmeiras E Boca Juniors Estarei nessa Com o Ricardo Gomes Então a partir das nove E quarenta e cinco O marcador Going Rock Oferecimento da Opa Ainda não Ainda não O narrador aqui doidão Que beleza Vai trocando passe Aqui do Villarreal Com o Álvaro Gonçalves Inverte do outro lado O Ravifuego Faz o cruzamento Na área Rasteiro direto Nas mãos do goleiro Que parece a balaga Que defende E vai ganhar mais algum tempo Ele já recebeu O cartão amarelo Por ter demorado Para repor a bola Vai passando o tempo Vitória Até o momento Da equipe visitante Vencendo por Dois a um O jogo que você acompanha Aqui na Gol Em Rock Web Rádio Depois a bola A bola chega No campo de ataque Domina a bola O Raul Garcia Pelo lado direito Tenta a tabela Com Muniá Muniá foi desarmado Recupera a bola O Rodri Tenta chegar ao campo de ataque Inverte Chamando Soriano Soriano Tenta sair da marcação Vem avançando Do centro Para a esquerda Tentando chegar ao campo de ataque Tenta a tabela Com seu companheiro Bola de novo Com Soriano Mas chega primeiro Domina a bola Esse recuo do De Marcos É perigoso Afasta de lá o goleirão A bola sai direto Pela linha lateral Chama a costa ainda Reclamando bastante Querendo voltar De qualquer maneira Para a partida Que coisa estranha Tem que respeitar o médico Se disse que não tem condição Aguarda ali de fora Assiste a partida Tranquilinho E ponto Não Não queira Ser o Álvaro Pereira Para quem não lembra Aquele lateral lá do Uruguai Também do São Paulo Que sempre Batia a cabeça Voltava igual um louco Para o jogo O certo é que já estamos Com trinta e nove minutos Quarenta e cinco Do segundo tempo Vamos chegando perto Do final da partida Vitória do Atlético Importante para o time Ainda sonhar com competições europeias Vai deixando o Vila Real Preso na sexta colocação Com quarenta e sete pontos Bom para o Sevilla Bom também até para o Dirona Quem diria o Dirona Brigando por vagas europeias Logo na sua primeira temporada E a Gwenrock Traz a emoção do esporte Para você Quarenta minutos Cinco segundos Do segundo tempo Bilharreia um Carlos Baca Dois para o Atlético Gols de Córdoba Iñaki Williams Na partida que fecha A décima Trigésima Primeira rodada Na Liga Espanhola De futebol Alguns jogos Dessa segunda-feira Pela Europa Campeonato Alemão finalizado Leipzig um Liverpool sem quatro Na Dinamarca Mitlan três Dois para o Copenhagen Na Suécia Marmo um Aiká também um Turquia Gentil Beli um Galatasaray zero E partida que teve transmissão Da Gwenrock mais cedo O Dinamo Moscou Fez dois a um Em cima do TSKA No Derby Moscovita O marcador Gwenrock É oferecimento da Acuchop Acuchop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site Acuchop.com.br Acuchop Com Dois Cês Vai passando o tempo Lá vai de novo Atlético Para o campo de ataque Iturraspe Abrindo na direita Para a passagem Do Raul Garcia Raul Garcia domina Toca atrás Com o De Marcos De Marcos de primeira Com Iturraspe Domina a bola Deixando ali com o San José San José domina O Atlético Vai tentando Vai tentando gastar o tempo Repetindo O Atlético Dominava o jogo Até sofrer o primeiro gol O gol do Baca Desde então Vem sofrendo pressão Com o Submarino Tentando o empate Diante do seu torcedor Mas está difícil Segue atrás O Atlético vai vencendo Dois a um E você ouvinte Pode participar Da transmissão Da CoinRock É só mandar o seu recado No nosso WhatsApp O número é 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 Vai passando o tempo Vitória importantíssima Do Atlético De Bilbao Com a garotada Com o Raul Garcia Comandando tudo Mas com o Córdoba Também com o Inhaque O Williams O Saita já é um pouco Mais experiente Mas com a Dures no banco Então é a garotada Que realmente tem que Assumir a bronca A partir de agora Já se foi o tempo De Ernesto O Vale Verde Agora é o time Do Cuco Ziganda E vai passando o tempo Lá vai de novo A equipe São José abre na direita Mandando para a passagem Vai fazer o cruzamento Na área Quem é que aparece ali? É o Muni Aí! Gol! Do Atlético! Iker Muni E aí! Camisa número 10! A equipe ficou roda da bola De um lado para o outro Chegou o Nitorraspe Abriu na direita Com o Raul Garcia O número 22 Chutou cruzado A bola Desviou no meio E o Muni E o Muni Esticou o pé Antes do goleiro Acerro Para completar Para o fundo Da sedes O Atlético Mata o jogo No estádio De La Cerâmica Atlético 3 Córdoba Inhaque Williams E o Muni E o Muni E o Muni Vilha Real Repetindo então O Atlético Chega a 39 pontos Fica 8 do seu adversário Já matando a partida Vitória Importantíssima Dos comandados É falta de água Falando Desde a 1 e 15 Direto A gente sente Esse problema Às vezes Lava de novo Atlético Vai avançando o Muni Nas costas da marcação Mandando para o Inhaque Williams Em posição de impedimento Segundo O assistente Número 2 No senhor Ramos Ferreira Vem mais um cartão amarelo Agora quem recebe o cartão amarelo Vermelho Está expulso O Alibar O Gonçalves Reclamou de novo Com a arbitragem Já vai recebido O cartão amarelo Agora o Villarreal Vai terminar a partida Com 2 a menos Sempre lembrando Que o Jamacosta Está fora do jogo Por motivo De contusão É É O impedimento Ele ficou aplaudindo Por muito tempo A arbitragem Ali O assistente O árbitro Não gostou Da atitude dele Já deu então O segundo Cartão amarelo Agora vem a última alteração No jogo Quem vai entrar Número 17 Miquel Rico Sai o Córdoba Então sai o Córdoba Autor do primeiro gol Da partida Que deu mais tranquilidade Logo aos 3 minutos E entra o Miquel Rico Na verdade Na verdade tanto faz O sistema que vai ficar agora Até porque deve recuar Um pouco O time do Atlético Já que vence o jogo Por 3 a 1 Então vamos passar Os próximos jogos Dos dois times Começando pelo Villarreal Que na próxima rodada Tem nada mais Nada menos Que o Sebia Fora de casa No sábado Aí na terça-feira Recebe o Leganês Já o Atlético Recebe o desesperado Deportivo La Corunha E depois visita O Real Madrid No dia 18 de abril Partida que terá Transmissão da Going Rock Jogo às 4h30 Pelo horário De Brasília Parece que é o Marcos Assunção Que está ali Acompanhando a partida Junto com a diretiva Marcos Senna Melhor dizer Da Marcos Senna Acompanhando junto Com a diretiva Do Vila Real Marcos Senna Chegou até a seleção Espanhola Atuando pelo submarino Amarelo Já passamos Dos 45 minutos Vamos até 49 Vitória do Atlético 4 a 1 Vitória tranquila Apenas administrando Agora o resultado Infelizmente acabou No jogo A gente já se despeje De vocês Estamos com o horário Até estourado E voltaremos Amanhã então A partir da 1h50 Com o Juteborg Recebendo o Hamar B E a noite ainda tem Pinheiros E São Caetano Pelo Super Paulistão Feminino De handball direto Do ginásio Henrique Villaboyim 46 minutos É falta para a equipe Do Atlético Falta já cobrada Toca curto e turraspe Com o Miguel Rico Abrindo na direita A bola chega no Raul Garcia Domina a bola Tem o Iñaki Williams Se movimentando Ele deixa atrás Mais uma vez de novo Com o Muniay Muniay domina Vai se movimentando Número 10 Para Pensa Abre na direita Vai avançando Tem a chance de fazer o cruzamento O De Marcos Mandando com o Raul Garcia Bate a bola Número 22 De novo com o De Marcos Na entrada da área Tem atrás o Iturraspe Ele chama o número 8 Domina Tenta sair da marcação adversária Volta de novo com o Raul Garcia O Atlético O Atlético Vai gastando tempo Chegou o Raul Garcia Ele finge que vai fazer o cruzamento E a equipe vai rodando Bola de novo com o Iñaki Williams Iñaki Williams Atrás com o San José San José Raul Garcia de novo San José Domina a bola número 6 Mandando com o Iñaki Williams Nas costas A zaga chega primeiro O Paul Torres domina E sai jogando Pelo lado direito Vai avançando O Soriano Tenta puxar o contra-ataque Perde por 3 a 1 O estádio já está praticamente vazio O torcedor já deixando As dependências do estádio De La Cerâmica Bem desapontado Muito desapontado Pela fraca atuação da equipe Na noite desta segunda-feira Que você acompanha Aqui na Gol em Rock Web Rádio 47 minutos E meio Vai passando o tempo Lembrando também Que na quarta São 3 jogos Na quinta Mais um Na sexta 2 É muito esporte Para vocês Aqui na Gol em Rock Vai de novo Vila Real Com o Enes Unalha Mas o árbitro já paralisou E marcou falta Do número 15 Repetindo O Enes Unalha Com uma atuação Desastrosa Nesta Segunda-feira Já passamos Dos 48 minutos Acho que o óbito Tem que ser bacana Até encerrar a partida Porque O jogo já está decidido Evitaria outro problema E o Atlético Vai trocando passes Raul Garcia Com Muniá Domina a bola Número 10 Deixa atrás com o San José San José toca curto Na direita Com a passagem Do De Marcos Também com o Iacuilhas De novo com o De Marcos Vai rodando a posse de bola Toca mais à frente Com o Muniá De novo o De Marcos Abrindo na direita Raul Garcia Tenta a tabela Com o Iacuilhas Volta de novo com o De Marcos Vai rodando a posse de bola O Atlético Com o Muniá Muni de novo com o Iacuilhas Caiu Bibasca Que já vence por 3x1 Põe na roda O time adversário Vai conquistando Uma vitória Importantíssima Para sonhar Sonhar é sempre Permitido Com competições europeias Na próxima temporada Falta cobrada E segue rodando E o árbitro Gosto do jogo Não encerra a partida O Atlético Não quer mais jogo Agora sim Vai apitar Final de jogo No estádio De La Cerâmica O Atlético Vence o Villarreal Por 3x1 Diminui a diferença Para 8 pontos E continua Sonhando com Vagas em competições Europeias A gente já estourou O horário então E o Rodrigo Tonhato Vou me despedindo E agradeço a sua presença O Enrock Atitude No seu ouvido E agradeço a sua presença E agradeço a sua presença E agradeço a sua presença